Fala aí galera, aqui é o Fabrício da Relique Custom Shop Eu estou aqui para falar para vocês de um produto que foi desenvolvido pela Relique Custom Shop A partir de uma necessidade minha de tocar dentro de uma mesma música alguns leaks de slide E continuar fazendo acordes normais e fazendo leaks sem slide E como eu não achei nada no mercado que resolvesse esse pequeno problema meu A gente acabou desenvolvendo esse slidezinho aqui Que é o slide One Side One Side porque ele só tem um lado Para começar ele é feito de latão, então ele não enferruja nunca E quando você compra esse slide ele está parecendo ouro, ele brilha bastante Mas com o tempo ele vai ficando com esse aspecto vintage que pessoalmente eu gosto muito Isso é típico do latão e ele não passa disso, ele nunca enferruja Igual os slides da Dunlop e esses outros que vão enferrujando por dentro com o suor do seu dedo Esse aqui não enferruja nunca, ele para nesse estágio aqui que ele fica um pouquinho mais escuro E a principal função dele é justamente essa, ele te permite continuar, mesmo com o slide no seu dedo Ele te permite continuar fazendo acordes e outros leaks que não tem necessidade do slide Basta girar o slide e você fica com a mão livre para continuar fazendo os seus leaks e tudo mais É bem prático Aqui ó, só virar Consigo fechar perfeitamente a minha mão Fazer qualquer acorde Qualquer lick E aí ouvir E aí ouvir E aí ouvir E aí ouvir Está aí o slide One Side Facilitando a sua vida Agora a venda aí pra vocês Outro Outro Outro